Cague, 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 cague Eu vencedo cá com o pessoal Cague a cultura em Portugal 15 anos, prende alto jovens VesteU a alator, toda paz de homenagens Rente o seu forno, o exônimo chegou Passa o fighting Day Tre� Mas até essa altura já estás morto Mas não penses muito, cansado mas já és mal Na gaga, na guitarra, tu vem tocar com o pessoal Que a grande altura em Portugal É lindo! Que a grande altura em Portugal